Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar da nova CEO do Twitter, a Linda Iacarino, que vai assumir agora nas próximas seis semanas, já está num período de transição entre o Elon Musk, o Elon Musk está passando as funções de CEO do Twitter para ela. E quem é essa pessoa? Por que o Elon Musk fez isso? Qual é a lógica por trás disso daí? Será que a nossa liberdade de expressão está em risco? Vamos tentar entender esses assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Faz o L, Senta e Roda, Esse Gordão de Sunga Tochada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, o Elon Musk havia assumido o Twitter há um tempo atrás com a proposta justamente de tornar a plataforma uma plataforma mais equânime em termos de liberdade de expressão, ou seja, ele sempre falou desde o início que ele não pretendia tornar o Twitter uma plataforma de liberdade de expressão absoluta, que a ideia dele era censurar o pessoal extremo, tanto da esquerda quanto da direita, mas manter vozes ativas, parar com a tendência que havia no Twitter, então, de se migrar cada vez mais para a esquerda. E como a gente percebeu depois com os Twitter files, na verdade, essa movimentação do Twitter, cada vez mais em direção à esquerda, na verdade, era reflexo da influência do governo na companhia. Os políticos, o pessoal do FBI, da própria gestão do Estado, cada vez mais pressionavam o Twitter contra o pessoal da direita, contra o pessoal que quer um Estado menor, que quer uma diminuição do tamanho do Estado. O motivo disso é óbvio, eu já expliquei, todo Estado tende à esquerda. Por quê? Porque a esquerda quer um Estado maior, enquanto a direita, ou pelo menos uma parte da direita, e nós libertários, a gente deseja um Estado cada vez menor, ou até a inexistência de um Estado. Então, é lógico, para quem está no Estado, para quem faz parte da máquina pública, acaba havendo uma tendência natural de se querer mais esquerdismo, de se querer dar menos voz ao pessoal da direita e mais voz ao pessoal da esquerda. E não era a empresa Twitter como empresa que acabava tendendo para a esquerda. Era o governo americano forçando eles a irem para a esquerda o que estava acontecendo. De qualquer forma, havia também um grupo de funcionários mais esquerdistas ali, e o Elon Musk se livrou dessa galera toda, colocou o Twitter com mais liberdade. Na minha opinião, o Twitter está funcionando muito bem, as opiniões têm sido vistas de forma muito ampla, ficou muito mais democrático o negócio do selinho azul desse jeito, porque do jeito que era antes, era só se você tivesse uma peixada dentro do Twitter que você conseguiu o selinho azul, e esse tipo de coisa é injusto no final das contas, é uma forma de injustiça. Agora não, se paga 8 dólares por mês, pronto, resolvido o problema, você tem o direito ao selinho azul, todo mundo tratado da mesma forma no final das contas. Excelente isso, né? Enfim, o Elon Musk então revolucionou o Twitter, a ponto de que muita gente da direita está preocupado com esse movimento que ele fez agora de sair da posição de CEO do Twitter e entregar para outra pessoa. E aí eu digo para vocês, primeiro que isso era inevitável. O Elon Musk é um cara que tem várias empresas que ele está envolvido, a SpaceX, a Tesla, várias outras empresas por aí, então no final das contas era pouco provável que ele continuasse como CEO de uma dessas empresas, do Twitter. O Twitter é uma empresa grande, é uma empresa que possivelmente terá um grande valor no futuro, aliás, esse é outro ponto, essa ideia do Elon Musk de equalizar, de dar liberdade de expressão e coisa e tal, é um ponto, mas você pode ter certeza, a visão dele do Twitter é uma visão muito mais comercial, né? O que ele quer fazer com o Twitter, o famoso X, né? Que foi lá no início da carreira dele, que era a ideia justamente de fazer uma rede que tem tudo. Você compra ingresso, você compra coisas, você vende, tudo você vai fazer dentro do Twitter, essa é a visão do Elon Musk mais para frente. Mas enfim, de qualquer forma, você ser CEO de uma empresa é um trabalho de tempo integral, é muito difícil ele ficar compartilhando isso com as outras funções que ele tem na Tesla, na SpaceX e coisa e tal. Então era natural que ele saísse do cargo de CEO. E ele fez ainda uma enquete, logo no início, falando que, olha só, vocês querem que eu saia desde de ser CEO do Twitter? E o Sim ganhou com uma grande margem, é lógico, o pessoal da esquerda, todo mundo votando em massa ali, né? Por quê? Porque a esquerda estava chateada com o fato de que o Elon Musk tirou a ilusão deles, né? Porque é o que eu falo para vocês, o grande problema da esquerda é que ela não percebeu o que está acontecendo no mundo. Está todo mundo em bolha nesse momento. O pessoal da esquerda acha que não. Acha que as outras pessoas estão em bolhas, mas eles não. Eles estão na planície da informação. Eles estão no universo canônico da informação e as outras pessoas estão em bolhas. E quando não é assim, está todo mundo em bolha. Eles estão numa bolha também. E uma bolha cada vez menor e mais fragmentada ali entre os vários ramos do esquerdismo, né? Então, o pessoal da esquerda votou contra o Elon Musk, coisa tal, contra a liberdade de expressão. Mais uma vez, acho ótimo, que bom que a esquerda está entregando essa pauta da liberdade de expressão para a direita. Acho lindo isso, porque é uma pauta muito importante para todo mundo. Enfim, que ele ia sair, a gente sabia que ele ia sair, que ele ia indicar uma nova CEO. Era lógico que ele ia indicar uma nova CEO, mas a grande questão é quem é Linda e a Karino? E o quanto que o Twitter vai mudar agora que ela que está comandando o Twitter, né? Então, bom, a Linda e a Karino, ela certamente é uma pessoa muito competente. Ela já dirigiu uma equipe de duas mil pessoas na NBC, que é uma rede de televisão americana. Ela tem um posicionamento político de centro. Ela seguia tanto pessoas mais à direita quanto pessoas mais à esquerda. Então, assim, é o posicionamento que o Elon Musk quer. Eu sei que as pessoas têm associado o Elon Musk à direita, mas, na verdade, o Elon Musk é uma pessoa de centro. Ele não é um direitista assumido. Ele tenta abraçar todas as informações, todas as posições e coisa e tal. Então, ele não é uma pessoa de direita, na verdade. Então, o fato dela estar entrando no lugar dele não vai fazer tanta diferença em termos de posicionamento político. Mas aí começa o pessoal a levantar algumas coisas sobre ela. A primeira coisa é que ela é chairman do World Economic Forum, do Fórum Econômico Mundial. E, de fato, ela é. Mas é aquilo que eu falo. Essa ideia do pessoal do Fórum Econômico Mundial como uma entidade que dirige o mundo, e esquerdista e coisa e tal, que quer controlar tudo, é uma visão errada desse pessoal. O Fórum Econômico Mundial, ele quer mais socialismo? Sim, as propostas são extremamente socialistas. Mas, no final das contas, eles não têm tanto poder, assim, a encarar esse troço como algo extremamente poderoso e coisa e tal. É um erro, né? Ela tem, sim, um cargo no Fórum Econômico Mundial, justamente num painel de estudos sobre publicidade, que estuda essa questão de publicidade e coisa e tal. E, veja, isso é natural, gente. O Fórum Econômico Mundial, tal como várias outras organizações no mundo, tentam influenciar os destinos do mundo. Desde que eles façam isso através do convencimento, não tem nada de errado. Eles têm o direito de ter a opinião deles, de discutir, de propor soluções, até de falar que, ah, você não vai ter nada e será feliz e coisa e tal. Aquele negócio, ele pode tentar te convencer disso, né? O erro seria se ele começasse a usar força para chegar nesse objetivo. Isso daí, eles não têm essa capacidade. O Fórum Econômico Mundial tem muito menos capacidade do que as pessoas dão a eles de implementar essas medidas. Eles sugerem, né? Tem um monte de sugestões, um monte de grupos de estudo e coisa e tal, mas a verdade é que eles andam até embaixo devido justamente a toda essa pressão da galera mais conspiracionista por aí. Então, assim, não é algo que me preocupe isso daqui, não vejo como algo crítico essa participação dela no Fórum Econômico Mundial, porque, como eu sempre deixo claro, as opiniões do Fórum Econômico Mundial são controversas? São. Mas são muito menos fortes, muito menos poderosas do que você pode imaginar. Bom, tem alguma brincadeirinha que ela fez aqui logo no início, né, suspendendo a conta do Elon Musk. Só brincadeira isso daqui. Aí o pessoal falando que ela é feminista e coisa e tal. De novo, aí é o que eu falo pra vocês. Da mesma forma, presta atenção para a direita, para os libertários não entregarem pra esquerda a pauta feminista. Sim, é importante você prestar atenção que existe um problema de segregação das mulheres, de desvalorização das mulheres, um problema cultural, muitas vezes. Existe, sim, um problema nessa área, né? A gente tem que assumir que tem um problema. A questão é a forma de responder esse problema que pode ser distinto. Por exemplo, eu expliquei no caso que eu fiz sobre a diferença de salários entre homens e mulheres, que o principal fator é que, na verdade, mulheres escolhem profissões diferentes dos homens. Mas existe um fator, principalmente aqui no Brasil, de diferença de salário, que é justamente o fato de que uma mulher custa mais caro para um empregador do que um homem, devido a vários benefícios, entre aspas, que foram aprovados ao longo dos anos para as mulheres, e que, no final das contas, para o empregador, acaba sendo arriscado ele contratar mulheres. Muita gente prefere não contratar mulheres. Como você tem a mesma demanda de mulheres procurando trabalho para uma oferta menor de pessoas, de empresas querendo contratar mulheres para trabalhar, você acaba tendo uma diminuição do salário da mulher no Brasil e em tantos outros lugares, em função da legislação. Mas, veja, não é uma legislação que é preconceituosa ou contrária à mulher. É uma legislação que supostamente ajuda a mulher, mas que, na prática, prejudica. É o ponto que eu coloco sempre nisso daqui. Então, veja, feminismo, você lutar pelos direitos das mulheres, isso não é algo errado. A questão é exatamente que tipo de proposta que você está tendo. E, finalmente, o Brian Krasenstein aqui fala algo que eu acho que é a minha posição também. Primeiro, por favor, parem de atacar ela até você ver o que realmente ela faz. Porque a verdade é a seguinte, vamos ver. Vamos ver como é que ela se comporta no Twitter. No final das contas, o Elon Musk não é mais o CEO, mas ele continua sendo o dono do Twitter. Então, tenha certeza que ela não vai divergir tanto assim das posições do Elon Musk, não. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.